Professor, qual a melhor maneira para representar tragédias reais? E quais os exemplos de filmes que conseguem tratar esse tipo de tema? Há quem defenda uma abordagem mais explícita de acontecimentos como o Holocausto, contudo, muitas pessoas também são contrárias ao que elas dizem ser a banalização desse tipo de imagem. O que motivou a minha pergunta foi um debate no Twitter sobre a falta de uma cena explícita sobre as consequências da bomba atômica em Oppenheimer. Bom, em primeiro lugar, eu não assisti Oppenheimer, então não posso opinar sobre a tal da falta de cenas explícitas em Oppenheimer. Mas a discussão sobre esse assunto é muito importante. Vamos lá! Esse tema vai ser bastante discutido por um carinha chamado Jacques Rivet. Inclusive, eu tenho uma aula bastante completa sobre isso lá no Introdução ao Cinema, tá bom? Caso vocês queiram conferir, joguem no chat Esclavação IAC e vai conferir essa aula lá. Hoje a gente vai fazer um apanhado aqui sobre o que significa isso. E o Jacques Rivet vai fazer um texto chamado Da Abjeção, onde ele vai discutir justamente o Holocausto, tá? E a gente pode transmitir esse pensamento para outros eventos históricos também. Mas o caso Holocausto, o caos Holocausto, é muito mais específico, digamos assim. Por quê? Porque quando na ocorrência do Holocausto já havia cinema, já existia cinema, tá? E isso é importantíssimo. Por quê? Porque o cinema, como eu já disse para vocês, ele é uma arte que responde ao problema da forma. Ou que busca responder ao problema da forma. O que significa isso com relação à produção de imagens? A gente volta lá atrás, no pensamento do Bazin, onde ele vai dizer para a gente que para responder ao problema da forma, os homens representam a natureza. Então, a gente vai lá na pré-história, por exemplo, e a gente vai ver os homens pintando na parede das cavernas, representando na parede das cavernas a caça, a agricultura, etc. Percebe? Esses homens, eles estão representando a sua própria existência. Inclusive, como uma maneira de reprodução e de defesa da própria espécie. De prolongamento da própria espécie. Replicando essas maneiras, esses hábitos, essas técnicas para a posteridade, inclusive. Então, a arte surge como um meio de representação da realidade. Percebe? Isso é muito importante. Acontece que, com a arte também, a arte é feita por técnicas. E dessas técnicas empregadas, trabalhos. Trabalhos esses que vão realizar essa representação. Trabalhos esses que vão entregar riqueza a essa representação. Portanto, técnica é tão somente meio de realização, pelo qual esse trabalho é empregado. Entretanto, a técnica oferece uma limitação, ao mesmo tempo que oferece uma possibilitação. Uma potencialidade. Possibilita a realização através dela, porque ela é um meio. Mas, ao mesmo tempo, uma limitação de acordo com o seu tempo. Com a sua data. Por isso, toda técnica tem idade. Toda técnica tem uma rugosidade, segundo Milton Santos. Percebe? Qual é a questão aqui? Então, lá atrás, os homens das cavernas vão representar as suas realidades através das técnicas que eles têm presentes. Pertencentes naquele momento histórico. Passa-se o tempo e a gente percebe que o interesse com a arte permanece sendo o interesse de representação dessa realidade. Permanece sendo. De replicação dessa realidade. Como manutenção da espécie mesmo, mais uma vez. E a gente vê, por exemplo, no Egito Antigo, a mumificação. Que pode ser considerada, inclusive, as primeiras estatuárias. Que nada mais são a representação da forma humana. Entretanto, a mumificação não responde ao problema da forma na medida em que ela também se decai com o tempo. Ela vai perdendo a sua forma original com o tempo. Ainda que eu possa armazenar aquela forma por um determinado tempo, alongar esse tempo da perduração da forma, esse tempo ainda é... Essa forma passa a se deteriorar com o tempo. Você alonga a possibilidade, mas essa forma continua sendo deteriorada. Percebe? Então, a técnica, ela continua tentando responder ao problema da forma, mas ela ainda oferece limitações. E a gente vai, ao longo da história, para não ficar falando a história inteira, a gente vai, ao longo da história, percebendo que há o interesse através da técnica e dos trabalhos empregados nessa técnica, mas, sobretudo, entendendo que essa técnica se desenvolve através do trabalho, claro, sempre, em direção ao realismo e, portanto, em direção a responder ao problema da forma. A gente passa pelo renascimento, a gente passa pelo classicismo, pelo neoclassicismo, etc. Até que a gente chega ali, pelo século XIX, onde surge a fotografia, que passa a responder melhor que a pintura ao problema da forma. Há a questão do realismo, há a tentativa de perduração da forma, de representação da natureza, de cálculo da natureza. Inclusive, isso é uma perspectiva das ciências modernas mesmo. As ciências modernas tentam calcular a natureza e vão se utilizar das técnicas da arte, da pintura, do desenho, depois da fotografia, do vídeo até hoje, para calcular essa natureza, para capturar essa natureza. Percebe? Para capturar essa natureza. Entretanto, cada tempo histórico oferece uma limitação a esse trabalho empregado nessa técnica que possui uma idade. Quando surge a fotografia, a fotografia liberta a pintura, liberta o desenho da necessidade de ser real, da necessidade de responder a esse problema. Por quê? Porque a fotografia passa a oferecer uma melhor resposta a esses problemas. Entretanto, surge o cinema. E o cinema responde melhor ao problema dessa forma na medida em que, em relação à pintura, em relação à fotografia, ele oferece o movimento. E dentro do próprio cinema, para além do movimento, surge o som, surge as cores, surge o CGI, surge a tela verde, o 3D. Ou seja, a gente vai tentando se aproximar cada vez mais da representação da realidade tal como ela é, do duplo da natureza. Percebe? Que as técnicas vão sempre nessa direção. E o que eu quero dizer com isso tudo, essa história toda, para falar sobre a representação desses eventos históricos? Por quê? Quando no surgimento do cinema, o cinema passa a ser a arte que oferece ao espectador e, portanto, a população uma verdade. Isso significa dizer que se determinado evento histórico, se determinado fato histórico, quando no surgimento do cinema, ou seja, quando o cinema já esteve existente, presente, se não há imagens sobre isso, há também dúvida. Há também dúvida. E, no Holocausto, não houveram imagens em movimento. Não houveram. Não houveram. Ah, Felipe, mas eu já vi imagens de arquivo dos campos de concentração. Sim, vocês já viram. Essas imagens são imagens capturadas no pós-guerra. Ou melhor, quando os exércitos dos aliados da União Soviética, dos Estados Unidos, dos aliados, entram nesses territórios, veem os campos de concentração e filmam esses campos de concentração e toda a barbárie que foi deixada lá. Mas o Holocausto em si, acontecendo, documentos em vídeos, não há. Não há. Para não dizer que não há nenhum documento em imagem, há quatro fotografias. Mas vídeos, não há. E se não há vídeo, não há verdade. Se não há vídeo, no momento em que o cinema existe, não há verdade. Vocês percebem? Agora, é importante que você diga também. Isso não significa dizer que os cineastas têm culpa nisso. Porque, claro, se o cineasta pegasse sua câmera e fosse lá para tentar filmar os campos de concentração, a única coisa que eles iam receber é um tiro na cara. Saca? Saca? Não é sobre isso. E os relatos do sobrevivente? Os relatos são relatos, gente. E assim, por mais que os relatos sejam importantes, e eles são importantes, inclusive, se a gente for ver um filme como o Shoah, que é um filme que vai se utilizar bastante dos relatos para traduzir, inclusive, é todo um debate sobre como representar o Holocausto, a gente vai chegar nisso já já. Mas os relatos são relatos. Eles não mostram o acontecimento. E é o que eu disse para vocês. E aqui eu não estou falando que eu acredito nisso não, tá, gente? Não estou falando que eu acredito nisso não. Mas quando no surgimento de uma técnica que mostra a realidade está na sua frente, porque a ontologia da imagem cinematográfica é essa, gente. É você dar um play na câmera e a câmera mostra o que está na sua frente. E por isso que a ontologia da imagem fotográfica é realista. Porque ao simples play você mostra o que está na sua frente. É uma espécie de mostração. E se não há essa mostração, a sensação de quem assiste é que ela não existiu. Sobretudo quando a câmera já existia. Já existia a possibilidade de filmar. Por que não filmamos, então? Só pode ser porque não existe. E aí a gente entende por que existe negacionista de holocausto. A gente começa a entender por que existe negacionista de holocausto. É claro que não é só esse o motivo, mas a gente começa a compreender toda uma questão por trás da imagem nisso tudo, na estética envolvendo isso tudo. Vocês percebem? Vocês percebem? Bom, o cinema não esteve lá. O que fazemos, então? Essa vai ser a discussão do Rivê. E toda uma discussão que vai surgir ali no pós-segunda guerra mundial. O cinema não esteve lá, mas esse é um evento histórico trágico pelo qual nós devemos prestar atenção. Inclusive para que ele não se repita. O que fazemos, então? Porque agora nós temos a câmera. Agora nós podemos representar. Mas como representar? Porque aqui cabe, portanto, a partir desse momento, a ética do realizador. Porque esse realizador não esteve nos campos de concentração. Esse realizador não sabe como é os campos de concentração. Esse realizador não filmou esses campos de concentração no momento em que eles estiveram presentes. Nós tão somente temos documentos desses eventos e os relatos dos sobreviventes. Nós, enquanto realizadores, nós, enquanto autores, não temos a dimensão do que é a dor daquele evento. E, portanto, representar esse evento transmite também para aquele que vai assistir posteriormente o filme que foi representado o que foi o evento. Porque essas pessoas que vão assistir nunca viram. Essas pessoas que vão assistir não sabem o que foram os campos de concentração porque não tiveram imagens desses campos. E o que elas terão sobre isso? As representações do cinema. percebem, então, o que eu estou falando aqui para vocês. Quem reproduziu na história o imaginário do que foi o Holocausto foi o cinema enquanto arte. o cinema reproduziu historicamente o imaginário sobre o Holocausto. Porque não havia outra maneira de reproduzir esse imaginário porque a câmera não esteve presente nos campos de concentração no momento histórico em que estavam ocorrendo. O cinema reproduziu esse imaginário. Agora, como esse cinema reproduziu esse imaginário. Aqui que está a questão. Aqui que está a problemática. E aí o Rivê vai trazer para a gente justamente essa perspectiva que se nós se utilizamos desses eventos históricos para espetacularizá-los nós temos um grande problema. Por quê? Ao espetacularizar um evento tal como o Holocausto nós trazemos para quem assiste nós levamos para quem assiste esse evento que ela nunca viu como é que é espetacularizado. E qual é a consequência disso? A consequência é um espectador que olha para esse evento espetacular espetacularizado e fala que absurdo que absurdo que barbárie que coisa horrível que aconteceu. Mas isso é tão somente fruto da mente de uma pessoa insana de um ser deslocado da história inclusive reproduzindo o imaginário de Hollywood porque Hollywood reproduz esse imaginário da individualização do problema. o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as narrativas hollywoodianas individualizam o debate narrativo. Perceba que as narrativas hollywoodianas clássicas sempre foram sempre partem dessa toada. Nós temos um personagem que a partir da sua individualidade tem problemas tem conflitos que moverão a história. Ou seja toda a história acontece por causa daquele personagem. Harry Potter o menino que sobreviveu e aí todas as coisas acontecem todas as coisas no mundo acontecem por conta do indivíduo. O mundo gira em torno do homem. É assim que acontece em Hollywood. É a individualização burguesa liberal. da narrativa. E aí esse imaginário sobre o holocausto reproduz essa lógica inclusive da individualização. Inclusive dessa individualização. Vocês percebem? Vocês percebem a questão? E aí quando a gente passa a representar a partir dessa espetacularização tudo é tão somente fruto de uma mente insana da individualização do problema na figura de Hitler por exemplo que é um problema claro mas o problema não era tão somente Hitler porque quando a gente passa nas narrativas a individualizar o fascismo o nazismo em Hitler em Mussolini a gente está fazendo a gente está transformando o fascismo o nazismo em eventos históricos isolados na história individualizados em um homem específico nessa história e não que o fascismo que o nazismo é um produto histórico que é passado de geração em geração que nada mais é do que uma resposta burguesa às ameaças dos seus privilégios quando essa burguesia vê seus privilégios sendo ameaçados em momentos de crise onde a população tende a se rebelar e aí o que faz a burguesia pauta esse debate financiando um projeto uma individualização em uma pessoa de caráter popular mas vocês percebem que a narrativa que a estética reproduz esse individualismo e que o cinema reproduziu portanto esse imaginário nas pessoas reproduziu esse imaginário nas pessoas de individualização do problema histórico na figura de um homem um homem dois transformando um evento histórico como esse em isolado na história fruto da barbárie insanadamente de um homem e que portanto e aí nas palavras do Jacques Rivet o autor do texto da abjeção esse evento histórico é horrível malvado os fascistas são malvadões os fascistas ali né individualizados na figura de Hitler mas tolerável você percebe como a espetacularização reproduz esse toleramento esse toleramento do evento porque ora nossa que triste que foi o holocausto mas é tolerável assistir aquilo transforma aquilo em um evento de pena inclusive e não num evento onde eu preciso representar inclusive pra reconhecer na realidade em que vivemos não só no passado que esse fascismo retorna pra que quando o fascismo retorne ele não seja tolerável pra que as pessoas não deixem de se espantar com o novo fascismo então a representação do holocausto ela é de suma importância mas ela carrega consigo também ela carrega consigo também problemáticas como representar pra não cair na espetacularização do evento pra não reproduzir o imaginário nas pessoas de que esse evento foi um evento isolado na história fruto da mente insana malvada de um homem fruto de pessoas malvadas essa visão maniqueísta meio hollywoodiana mas sim fruto de um processo histórico que precisa ser combatido pela extinção da classe burguesa mas é claro que esse não é o caminho que a burguesia quer e portanto eles individualizam o problema e reproduzem isso através do cinema porque mais uma vez o cinema é a arte que hoje reproduz uma verdade sobre esses eventos uma verdade sobre esses eventos esse é o imaginário que nós temos sobre o holocausto é o imaginário do cinema é esse o imaginário que nós temos aí vocês estão pedindo aqui exemplos né e perguntaram do Lichard Schindler sim Lichard Schindler sim encaixa nisso e a cena da câmera de gás é bizarra pelo menos pra mim como o Spielberg ele cria uma uma um jogo de expectativas ali um espetáculo sabe e gente quando eu falo espetáculo não é o espetáculo pro bem tá não é o parque de diversões do Scorsese quando ele fala lá do da Marvel não é isso o espetáculo é justamente esse esse jogo com as expectativas do espectador essa megalomania estética sabe é quando o Spielberg ele escolhe o Spielberg faz a escolha em Lichard Schindler em entrar não só no campo de concentração mas entrar na câmera de gás qual é a problemática de entrar na câmera de gás gente só quem entrou naquelas câmaras de gás foram esses judeus que morreram como é que a gente posteriormente vai simular esse evento e mais fazer esse jogo de expectativas onde essas mulheres que entraram na câmera de gás não sabem se elas vão estar tomando banho ou se elas vão levar gás pra morrer como é que a gente vai fazer isso e ele faz esses espetáculos com primeiro com esse preto e branco que cria todo um glamour né pra cena não só pra cena mas pro filme o filme fica glamuroso por conta do preto e branco é claro que o preto e branco tem outras características também ali pro uso mas ele ganha um glamour a partir daqueles contrastes e tudo mais pela montagem no rosto das personagens e aí vai pro chuveiro da onde sai o gás e também sai água o que vai acontecer o que vai acontecer agora mas não só a lista de Schindler a vida é bela gente a vida é bela é tristíssimo tristíssimo não o filme tristíssimo o que se faz com aquela representação porque não só você espetaculariza como você romantiza esse evento você torna um evento romântico o menino de pijama de estado nem se fala porque nós somos jogados a ter pena do do alemão do menino alemão e o e o e o judeu a criança judia ela vira uma escada pro desenvolvimento do personagem do menino alemão então assim nem se fala nem se fala sabe agora então não devemos devemos retratar essas coisas nos filmes como é retratar então não nós devemos retratar sim nós devemos e precisamos retratar agora com qual o debate precisa ser alongado com relação a isso e esse debate foi feito lá na década de 50 a gente pensar por exemplo em filme como noite neblina onde o alan renais ele escolhe ter uma autoconsciência de que veio depois percebe essa autoconsciência de que se nós não estivemos lá nós chegamos depois e se nós chegamos depois o que ele faz ele vai aos campos de concentração mas depois do evento ter acontecido ele usa um ghost ride ele vai caminhando por dentro desses campos de concentração mostrando as ruínas desses campos de concentração e na medida que a gente vai entrando nesses campos de concentração nós vamos sentindo aquilo ali a gente jamais vai sentir tal como aconteceu e nós vamos tomando a consciência de que chegamos depois e não podemos fazer nada porque aquilo ali foi uma escolha política percebe? a gente vai sentindo isso e aí ao mesmo tempo ele vai justapondo esse caminho essa entrada dos campos de concentração com imagens de arquivo ou quando a gente vê um filme como Shoah que é um filme todo realizado a partir de relatos aqui eu estou falando de dois exemplos de documentários mas a gente pode citar um outro filme polonês dessa vez chamado A Última Etapa esse filme está disponível na MUBI gente em que não há essa espetacularização do evento inclusive tem uma cena que é fortíssima de uma moça agarrada na cerca morta e a gente faz uma comparação com outro filme do Gilo Ponte Cor chamado Capo que vai ser justamente a causa do texto do Rivet onde ele no Capo ele escolhe reenquadrar a personagem da Emanuele Rivar e aí o o Rivet fala que esse reenquadramento pode ser feito tão somente por uma pessoa digna de desprezo por quê? porque quando ele reenquadra ele escolhe fazer com que a cena fique bonita reenquadrar para que ela fique agradável e aí quando você vai na última etapa nós temos a diretora escolhe mostrar a moça agarrada na grade mas de longe e mantém essa câmera longe ponto mantém esse distanciamento por que mantém esse distanciamento? porque nós estamos distantes desse evento nós não somos esse evento nós não temos a consciência desse evento nós não sabemos qual é a dor daquela pessoa que se jogou naquela cerca elétrica bom para além disso a gente pode estender esse debate para vários outros eventos escravidão estupro pedofilia todos esses debates a gente pode estender para tudo isso acontece que cada um desses debates pede um debate específico o mesmo debate utilizado que a gente conversou aqui sobre o holocausto não cabe para pedofilia não cabe para estupro não cabe para para a escravidão são outras questões são outros debates que demandam de outras éticas no caso da escravidão por exemplo não havia câmera falando da escravidão brasileira aos moldes coloniais tá gente porque a gente sabe que há trabalho escravo ainda hoje mas estou falando daquele debate não havia câmera naquele momento então a representação ela precisa de uma ética ela precisa de um debate de como representar mas o debate é outro ainda assim precisa de outras questões para debater essa imagem a questão aqui é portanto que esse como representar eventos históricos sempre demanda de uma consciência prévia e que cada um desses eventos demanda de um debate específico beleza?